Sejam muito bem-vindos a mais um React do Razia. Hoje a gente vai falar sobre François, carro francês, é o novo Citroën C3, tá? Ele já não é tão François assim, né pessoal? Porque agora com a aliança lá da Stellante, virou muito mais italiano Fiat do que Citroën. Mas vamos lá. A C3, né? O C3, ele teve uma missão, né? Vou contar a historinha pra vocês. A marca Citroën é muito mal visada no Brasil por inúmeros problemas de eletrônica, suspensão, câmbio e por aí vai, né? Então todo mundo já tem medo de ver essa marca Citroën. Pra eles ganharem mercado, eles tiveram uma estratégia com esse novo C3 de penetrar no mercado que hoje tá muito difícil no Brasil, que é encontrar um carro com preço acessível. Então eles tomaram cuidado de fazer um veículo que não ficasse como um Up, ou um Kwid, ou um outro carro que é muito depenado, e trouxesse um valor agregado pra você poder olhar pro carro e falar, Poxa, eu nunca compraria um Citroën, mas esse C3 aqui me agradou muito. É o que a gente vai ver agora. Vou dar o play aqui. Olha lá, ó. Fizeram uma cara bacana, né? Fizeram, inclusive, a engenharia local, o carro é produzido aqui no Brasil, tá? A engenharia local fez mais de um milhão de quilômetros pra adaptar a suspensão para nossos asfaltos. O que é essa adaptação? Aguentar porrada, né? Porque aqui no Brasil só tem asfalto ruim. Vou pausar aqui, olha só. A frente dele, eles fizeram esse design que hoje tá muito na moda, né? De unir os faróis, tanto da esquerda quanto da direita, com a grade central do carro. A frente dele até que me agradou, tá? Mas se você olhar na lateral assim, ele parece muito com um Kwid. Não tem jeito de não comparar com um Kwid, né, cara? Apesar deles falarem, ó, o nosso carro não é um Kwid, né? Porque ele é mais espaçoso, ele entrega mais espaço e tal. Mas, vou te falar que assim, um engenheiro de design da Citroën, ele deve sentar a 3 metros do da Renault. E aí o cara, tipo, olhou assim o computador, olhou assim e falou, vou fazer um pouquinho diferente. E aí fez esse C3 aqui. Mas se pegar, ó, bota aí na tela o Kwid e o C3 pra vocês verem. Aí vocês vão me falar que isso não é igual. Mas é o seguinte, falando sério agora, eles fizeram um esquema de ter um carro que não fosse tão compacto e atendesse expectativas de um pequeno SUV. Principalmente pra um público que procura um carro abaixo de 100 mil reais e que tenha vários componentes. Começando aqui, ó, uma rodinha Aro 18, que é muito legal. A gente tem sensor de câmera de ré, a gente tem um carro com painel multimídia de 10 polegadas com integração de Apple CarPlay e Android Auto via Bluetooth ou cabo. A gente tem o cabo USB, direção elétrica, dois airbags, entre outros utensílios que ajudam você no dia a dia, né? Então, realmente, eles vieram com essa proposta. O carro, esse motor aqui, ó, 1.0 Firefly, que nada mais é do que o motor da Fiat, né? Vem com 71 cavalos e ele é flex, então ele pode colocar tanto álcool quanto gasolina. É um motor de 3 cilindros e essa versão aqui, 1.0, que é a PEC, ela chega mais ou menos a R$ 69 mil. O que hoje em dia é um preço, não é um preço popular, porque a gente gostaria de carros mais baratos. Mas, para a realidade hoje do Brasil, é um carro que entrega uma excelente oportunidade de compra para R$ 69 mil. Então, você vai estar bem atendido com esse valor. Essa versão aqui, muito legal, com o teto ali dupla cor, né? O teto branco e o carro em azul, eu gostei bastante, achei bem legal, tá? Lembrando que o câmbio é manual de 5 marchas ou você pode também comprar o câmbio automático de 6 marchas. No motor daí, 1.6, não tem 1.0 câmbio automático, só no 1.6. E diga-se, passagem, que eu já testei esse carro aqui com o câmbio automático e o câmbio é excelente, tá? Diferente dos câmbios da Fiat, que são câmbios automatizados ou CVTs que não me agradam. Inclusive, o pulso é CVT e não me agrada. Já esse câmbio automático 6 marchas é muito bom. Eu realmente gostei desse câmbio da Citroën. Então, eles acertaram nisso. Outro ponto legal de se mencionar é que o carro, ele vem com uma pegada para você ter um pouco de tecnologia integrada. Então, aqueles comandos no volante que você nunca vê num carro de entrada, esse aqui tem, tá? Você comanda tanto alguns comandos do multimídia quanto de som. Em termos digital de cluster, ele vem com um computador de bordo pequeno ali para você ter informações muito simples, como velocidade, combustível e temperatura do carro, mas não tem grandes outras tecnologias, né? A câmera de ré é muito legal. Agora, se você quiser um carro um pouco mais completo e você gostou desse modelo, você vai optar pelo 1.6 de 113 cavalos ou 120, dependendo do combustível, que pode chegar até 97 mil reais. Puta, aí é um baita dinheiro para um Citroën C3, pagar quase 100 mil reais num carro desse, né? Em termos de espaço, a gente tem 315 litros no porta-mala, que eu acho que é uma excelente capacidade para o tamanho do carro. Se você comparar, por exemplo, ao Kwid, ou até mesmo ao Mobi, ou Up, perde feio para o Citroën. Isso é legal porque a pessoa que compra esse carro, além de querer gastar menos dinheiro e receber muito com ele, tem espaço para poder viajar, levar ali umas duas pessoas, é tranquilo, tá? Alguns comentários sobre o carro em termos de espaço na traseira, a galera não gostou muito, que a perna fica ali encostando, talvez o carro não é tão confortável na traseira, mas tem portas traseiras e você pode levar até 5 passageiros, né? 2 na frente e 3 atrás. Esse é o C3. Agora eu quero saber de você. Você gostou desse design? Parece com Kwid ou não? Ele é um pouquinho maior, tem mais espaço, é completo e vem a 69 mil reais. Eu quero que você comente aqui embaixo. Ele realmente ficou um carro popular, chegou no gosto do brasileiro e isso que a Citroën está buscando, penetrar nessa faixa de preço que antes a gente tinha o Gol, o Uno, talvez o Onix e agora a gente tem coisas melhores, né? Um Polo, um Argo, o C3. Só que esses outros carros que eu falei, eles já partem de 75, 78 mil reais. Então a gente tem um carro aqui por 68 a 69. Eu quero saber de você, se você curtiu, comenta aqui embaixo. Mas antes disso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho